graças a deus gente boa noite brasil boa noite a todos está no ar o show do esporte estamos aqui em vira isabel no coração do rio de janeiro e o gol legal um golaço de cabeça rapaz chegou aí é de quem sabe gol de placa vamos lá a gente time vermelho vai ter que melhorar a próxima vai estar valendo em próxima próxima vai estar valendo ok solta só amistoso o que vai acontecer segue o jogo mas aí não deu certo o goleiro defendeu bola saiu vamos ver o que vai acontecer segue o jogo segue a partida será que vai rolar o gol aí não rola legal por enquanto é amistoso certo para lembrar os velhos tempos de estádio mario filho na década de 80 olha aí bola fora flamengo e vasco da gama pode ser mais um né e o vasco está na frente donato fez o gol do vasco vasco 1 flamengo 0 bola bateu no teto não preferiram seguir do jeito que está o goleiro cantarelli flamengo 0 perdendo de 1 a 0 tem donato perdeu é a chance do gol era é o donato olha o donato autor do gol mandou longe o goleiro cantarelli vai sair jogando cantarelli ex-goleiro do titular do flamengo era titular depois o raul plasma entrou né e não saiu mais cantarelli ficou anos da reserva do flamengo cantarelli ficou que uns 12 13 anos com reserva do flamengo 74 até 87 acho que cantarelli vai reserva do flamengo até o 88 depois saiu do flamengo o cantarelli tá o goleiro cantarelli vamos ver time do flamengo sai jogando é a chance do flamengo fazer bonito aqui no show do esporte era a chance o vasco vai vencer por 1 a 0 vai o flamengo é a chance do gol o iniesta bateu bravora uma boa contratação do flamengo o iniesta ex-jogador do 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 caramba da seleção espanhola não sei se ainda joga da seleção espanhola mas já tá ficando velhinho já tá na agitada o barcelona já tá ficando velho tá não é mais o iniesta de 4 anos atrás que fez aquele gol contra a holanda só que tá batendo no teto os caras deixam seguir o jogo cada um tem seu registro em cartório aqui bateu no teto não reverte vamos ver o que vai acontecer Flamengo perdendo 1 a 0 amistoso o vasco vai vencendo é a chance do vasco goleiro cantarelli sai bem vamos ver o que vai acontecer Iniesta passa pelo zagueiro mandou pra fora o goleiro do vasco tá jogando vamos ver o que vai acontecer mandou mal galera lá vai o time do Flamengo abre o gol o goleiro defendeu o goleiro o goleiro acássio defendeu essa lá vai o vasco amistoso especial de fim de ano Flamengo Flamengo perdendo pro vasco lá vai o Donato o autor do gol ele que fez o gol de cabeça sabe que o vasco vai ser mais de um vez gol do vasco da gama Thiago Neves guarda na rede do cantarelli 2 para o vasco da gama 0 para o Mengão o time do Mengão tem que melhorar o cantarelli o cantarelli não teve culpa do lance cantarelli não teve culpa o cantarelli cantarelli foi bem cantarelli foi bem no gol foi bem no gol Flamengo perdendo de 2 a 0 Thiago Neves chuta em cima do jogador do Flamengo o vasco vai vencendo bonito o cantarelli o cantarelli ele é bom goleiro mas a defesa do Flamengo tem que trabalhar e não tomar gol por cima tomou 2 gols de cabeça não pode vamo lá o time do vasco sai jogando com o Donato olha a jogada corner o tiro de meta deu o corner jogador jogador terminou 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 gente vasco 2 flamengo 0 flamengo tem que melhorar o nível tem que melhorar vamo fazer o seguinte vamo tomou um café gente vamo pro break voltamos em seguida com o show de artistas Voltava já